Pronto. Agora, como é que você achou que foi o concurso seu? Foi bom? Foi bom, foi legal. E você foi escolhida por quantas agências? Por 12. 12? Parabéns. Obrigada. Quantos anos você tem? 14. E a sua pretensão é o quê? Ser modelo. Internacional? Isso. E qual o seu nome? Tássia Carolina Maraziano. E você é de que estado? Mato Grosso. Mora na capital? Isso. Estuda que ano? Sétima. Pretende se formar no quê? Quatro e quarenta. Em biologia. Muito bom. Parabéns. Obrigada.